Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamitchi. Olá, bom dia. Muito bom dia. Alô, alô. Alô, Olivier. Vamos falar da ligação entre desporto e tecnologia, Olivier, nesta manhã. Porquê? Sim, porque foi na última semana o primeiro jogo do Al-Nasr, Arábia Saudita, desde a contratação do Cristiano Ronaldo. Peguei no meu comando, canal 1, 2, 3, 1, 24, 55. Nada, nada em Portugal. Nada, não é bem assim. Mas nada o quê? Na televisão, nada transmissão. Não faz nada transmitir, peço desculpa. Nada de transmissão, mas não é bem assim. Não é bem assim, vamos ouvir. Vamos lá ouvir. Salam aleikão, sejam bem-vindos ao Marsul Parque, em Riad, Arábia Saudita. Consigo, Pedro Correia, para este jogo entre o Al-Nasr e o Altai, a contar para a Ronda 12 da Roshan Saudi Liga, a Primeira Liga Saudita. O que é fascinante neste som é a revolução. A revolução é que este som, o jogo foi transmitido apenas só, na internet, no Twitter. Foi uma transmissão em direto, no Twitter. Vejam lá, a globalização, canal Saudita, comentários em português, no Twitter. Isso é espetacular. Já tinha acontecido. E a internet sem nenhum salam aleikão. Estava impecável. Já aconteceu, mas acontece cada vez mais, os gigantes da tecnologia que investem cada vez mais no desporto. Eu fiz as minhas contas em Portugal. Não há transmissões do Facebook ou do YouTube dos jogos do campeonato português, mas Sport TV, Eleven e Benfica TV, são cerca de 50 euros por mês os canais, portanto, vou chamar os canais de tradicionais. E aconteceu também algo inacreditável nos Estados Unidos, que é a Apple TV, que gastou 3 mil milhões de euros para transmitir os jogos da MLS, que são os jogos de futebol na América do Norte. E o que é que é interessante, é que é algo que eu acho também que eu nunca vi no mundo, que é uma plataforma, ou um canal de televisão, que compra os direitos ao nível mundial. O que acontece, normalmente, a Sport TV vai comprar os direitos do campeonato de sociedade da Liga Espanhola. Em França vai ser um canal, em Espanha vai ser um outro canal. Mas a Apple TV comprou os direitos para o mundo inteiro. Ou seja, tu estás em Portugal, tu estás em Espanha, tu estás na Itália, para ver os jogos do futebol dos Estados Unidos, tens que subscrever a Apple TV. E isto é a revolução. Outra revolução do YouTube. O YouTube disse o quê? Nós vamos comprar, vamos gastar 3 mil milhões de euros para todos os domingos transmitirmos o sound etiquette, que são os jogos, não do futebol, do soccer, mas do futebol americano. E o que é que eles disseram? O responsável, isto adorei, mostra a nova revolução. A revolução, a forma como nós estamos a mudar a nossa forma de ver a televisão. O responsável da NFL, que é a Liga de Futebol americano, diz o seguinte. Hoje em dia, vocês acham que os jovens já veem a televisão? Claro que não. A geração Z, que nasceu entre 1997 e 2010, só vê a internet. E por isso, nós fomos pescá-la onde existe o peixe, na internet. E isto é que a revolução, que é Apple TV, YouTube, Amazon também está transmitindo cada vez mais o desporto. E farei, para terminar, com um responsável de uma grande empresa de tecnologia. Eu farei em off com ele. Não posso citar o nome dele, infelizmente, mas ele disse, preparam-se porque vai ser em breve em Portugal. Os gigantes vão transmitir, os gigantes da tecnologia vão transmitir o desporto em direto. Eu perguntei, boa notícia ou não para a nossa carteira? Não, não. Nina, vamos pagar cada vez mais para o desporto e por isso também, e para responder ao senhor da NFL nos Estados Unidos, quando ele fala da geração Z, é verdade, não vê a televisão como nós, a geração mais velha. No entanto, também ela esquece, senhor, que o que está a aumentar em paralelo e vai aumentar cada vez mais, que é a pirataria, porque a geração Z também está habituada a ver o desporto sem pagar. Pois, lá está. É verdade. Mas isto abre as janelas, imagina ver um jogo no, sei lá, YouTube, e estar a comentar ao mesmo tempo, e estar toda a gente a comentar ao mesmo tempo, isso abre também possibilidades muito diferentes, não é? Exatamente, e só para terminar, na Apple, algo que eles fizeram, que também é inacreditável, que é, cada sócio de um clube não paga mensalidade. O que você pode imaginar, em Portugal, seria, cada sócio do Benfica, do Sporting, do Porto, de qualquer clube, tu és sócio do clube, não pagues a mensalidade. E, portanto, são novas formas também de fazer ofertas de televisão, já está, é uma mudança gigante. Sim, e também há outra coisa que está a acontecer, que é, é que se está a pensar como é que se pode transmitir um jogo com as partes só interessantes. Ou seja, não é tudo, é só os golos, por exemplo. Só os golos. Porque os miúdos, é verdade, é assim, os nossos filhos não têm para ser, é verdade. É, mas isso já me parece uma edição da realidade que não faz sentido. Mas já se está a pensar como é que se pode usar um produto mais atrativo a pessoas mais novas. A vida não é só feita das partes interessantes. Ouviram jovens. Bom... Obrigado.